A equipa sénior de basquetebol do Futebol Clube de Gaia tropeçou em casa na recepção à União Académica António Arouzzi. O jogo, a contar para a sétima jornada da 2ª Divisão Nacional, realizou-se a 2 de dezembro. Os gaienses líderes do campeonato não foram capazes de manter o ritmo vencedor e somaram a 2ª derrota no campeonato por 49-54. O jogo começou quente para os portuenses que abriram o marcador com um parcial de 7 pontos sem resposta. O Gaia conseguiu depois reduzir a distância para apenas 2 pontos. Todo o primeiro período foi jogado a este ritmo, com bolas a entrar em ambos os cestos e a diferença a manter-se, até que a 10 segundos do final do primeiro tempo, o Gaia de lance livre conseguiu mesmo empatar a 12-12. O segundo período manteve o ritmo, o Arouz arrancou com os primeiros pontos, mas os visitados não deixaram a distância a largar. No entanto, a equipa de vermelho parecia estar melhor, aproveitando os erros do Gaia, sobretudo nos ressaltos e conseguindo escalar no marcador. Aos 5 minutos, quando perdia por 7, a equipa da casa voltou a encontrar o caminho para os pontos e conseguiu reduzir a distância até aos 3. O União Académica António Arouz sentiu a réplica gaiense e voltou a acelerar o jogo e com sucesso. A equipa foi para um intervalo com uma liderança de 4 pontos. A segunda parte contou com bastante emoção. No terceiro período, foi o Gaia quem começou a marcar, mas o Arouz não deixou a equipa da casa habituar-se e respondeu com uma série de cestos que levaram a diferença no marcador novamente para os 7 pontos. Os preto e brancos da casa voltaram a mostrar o porquê de serem os líderes do campeonato e reduziram a diferença para um ponto apenas. Mas sempre que o Gaia se aproximava, os visitantes conseguiam inverter a tendência. A equipa da cidade do Porto acelerou e fugiu até ao 35-41. Antes do intervalo, o Gaia só conseguiu reduzir com dois livres para o 38-41. O quarto período também arranca com o sexto caseiro e volta a colar o Gaia ao Arouz, mas a equipa forasteira responde de imediato e fica a 6 pontos. O último período contou com um bom espetáculo. O Gaia respondeu com um triplo para o 44-47, no entanto o Arouz não se ficou e também triplou para o 44-50. A perder por 6, com menos de 5 minutos por jogar, o pavilhão deixou de acreditar, até que a 3 minutos, novo triplo caseiro estava feito o 47-50. A União Académica António Arouz confirmou a vitória com dois sextos, deixando depois o Gaia estar sem influência no resultado. 49-54, justificado pela forte oposição que a equipa visitante provocou aos gaienses. Temos de dar parabéns ao Arouz, esteve muito bem, esteve muito mérito na forma como nos condicionou e nós não conseguimos efetivamente dar a volta ao jogo. Estivemos sempre atrás deles, sempre na procura, alternando em termos de estratégia defensiva e mesmo ofensivamente procurando várias soluções, mas hoje não funcionou. Eles têm muito mérito naquilo que conseguiram. Há que reconhecer isso. A nossa defesa achou um bocado fraca, permitimos muitos saltos ofensivos, estivemos um bocado pouco intensos, na primeira parte principalmente, e permitimos que eles alargassem a vantagem que tinham e quando foi preciso, já no quarto período, estávamos a uma distância já um bocado grande. Tentamos, mas não foi possível. Já do lado visitante, destacam o trabalho e a luta de toda a equipa. Eu acho que a chave do jogo foi realmente o processo que nós tivemos durante esta semana e focamos isso porque nós não temos tido muita eficácia durante os jogos que temos feito e trabalhamos para isso. E hoje tivemos o prêmio, não tivemos a semana passada, que nós investimos muito nisto e saímos lá com uma derrota, mas eu disse que algum dia tinha que chegar e hoje tivemos relativamente bem. Ainda não ao nível que queremos estar, mas tivemos relativamente bem. O chave do jogo foi nós não desistirmos e já há algum tempo estamos à busca de uma vitória e foi uma semana também de muito trabalho e sabíamos que vinhamos aqui e não ia ser um jogo fácil, mas que se nos esforçássemos e disputássemos o jogo até o fim íamos conseguir a vitória. O Gaia encontra-se agora na segunda posição, a apenas um ponto do primeiro lugar. Já o Aroso mantém-se em sexto, com 11 pontos. O Aroso mantém-se em sexto, com 11 pontos.